Mitorugo 31, o Leandro Almeida, com a camisa 44, o Leandro Almeida, com a camisa 44, com a camisa 44. Olha o Leandro Almeida, entregou pro Moraes, linda fita do Moraes, vem o... Agora eu tenho saudades dos chutões. Todos nós sabíamos que uma hora ia dar merda, graças ao Mitorugo, não perdemos o jogo. Agora a batata assou de vez para o Leandro Almeida, Marcelo Oliveira disse que o jogador não será titular no próximo jogo, aleluia irmão. Mas ele foi muito infeliz hoje, tem o apoio de todos os colegas aqui, é um cara que trabalha bastante, mas a gente tem que estar também olhando como todo, possivelmente vou dar chance a outro jogador ali até que o Dracena volte. E fazer com que o Leandro treine ainda mais, ele já treina bastante, treina ainda mais, se prepare ainda melhor.